Quando você pensa em me deixar Metade do que eu tenho já é mais que o mar Mas os maus vão se acender pra iluminar Essa paixão Vamos falar do amor às asas de um vulcão E vejo qual prazer é a solução Quero o céu, quero o chão Mas se você me amar de longe eu digo não Adoro ter você nessa canção E vejo qual prazer é a solução Quando você pensa em me deixar Metade do que eu tenho já é mais que o mar Mas os maus vão se acender pra iluminar Essa paixão Vamos falar do amor às asas de um vulcão E vejo qual prazer é a solução Quero o céu, quero o chão Mas se você me amar de longe eu digo não Adoro ter você nessa canção Digo sim Digo sim Digo vai Digo mais que toda grande pregação Digo volte pra alegrar meu coração Digo mais que toda grande pregação E vejo qual prazer é a solução